Mas vejam, nós fizemos uma proposta de comunicação, depois eu volto na nossa questão, que não foi uma proposta do Frank Martins ou do Lula, foi uma proposta de uma reunião que juntou mais de 3 mil pessoas a nível nacional, juntou donos de canais de televisão, só não participou a Globo e o SBT, mas participou mais de 2 mil rádio popular, participou outras rádios importantes, participou televisão, participaram, tinha mais de 3 mil pessoas que aprovaram um documento, aquele documento nós transformamos, sabe, numa proposta de regulação dos meios de comunicação. E você não vai regular revista, você não vai regular jornal, você não vai regular papel, porque esse é o cara que faz. O que a gente queria? Ter uma preocupação com a questão da internet, sabe, que ainda nós não sabemos o que fazer, e ter uma preocupação com o sistema de comunicação eletrônico. A última regulação nossa era de 1962. Então, como é que a gente faz aquilo? A sociedade disse, e nós queríamos apresentar no Congresso Nacional para quê? Para debate. Não foi apresentada pelo Paulo Bernardo, porque talvez a companheira Dilma não quis mandar para o Congresso Nacional. Mas em algum momento alguém vai propor para fazer uma regulação. se está correto e a sociedade entende que está correto, que é assim mesmo, tudo bem que fique assim. Não sou eu que não entendo que vou fazer. O que eu quero é abrir espaço para o seguinte, é preciso fazer uma regulação adequar às necessidades da sociedade? Você vai permitir a vigência e o funcionamento da indústria de fake news com o robô? Eu não sei, eu estava conversando hoje de mano no carro, a Janja estava dizendo e o meu amigo Moraes, que no Big Brother, sabe, estão votando agora para ver quem é o cara que vai ganhar, e tem um cara que está com um esquema de computador, é uma indústria de telefonema para a Rede Globo, para ele ser indicado. Eu não acompanho o Big Brother, mas eu estava ouvindo essa conversa no carro, tem um cara que é mais abastado lá, me parece, tem mais dinheiro, ele montou uma fábrica de computador para mandar mensagem para votar nele. Então, enquanto o cara aqui não tem, tem que pegar alguém, pegar o telefone e ligar, o cara tem uma fábrica, que estupidez que é essa? Que brincadeira que é essa? Ele chama de meritocracia isso, né, presidente? Então, a democracia vai perdendo o valor, e é por isso que o Bolsonaro está pouco ligando para a verdade, o que ele quer é fake news, sabe, minta, porque a mentira, sabe, é mais rápido que a verdade, sabe, é isso que é o ditado popular que a gente acreditava quando não tinha internet. Minha mãe dizia, a mentira vai de avião e a verdade vai engatinhando que nem uma tartaruga. E é isso que a gente está vendo, a quantidade de mentira todo dia, todo dia. Então, nós vamos fazer ainda, mas vai depender muito da correlação de força no Congresso Nacional. Tchau!